Essa loja aqui é paraíso das cozinhas. Se você está procurando uma cozinha para o seu apartamento novo, ou trocar essa que você tem aí que já está na hora de trocar, dá uma olhada nessa. Está na promoção, Marco? Essa cozinha Itapuã, 10 pagamentos de R$169. Isso é promoção, é preço legal. É promoção total, com 10% de desconto. Se achar aí no mercado... Não, já está com 10% de desconto, certo? Já está com 10% de desconto. Se achar no mercado mais barato, você cobre oferta? Cobrimos qualquer oferta. Cobre qualquer oferta, assim ele garante um super preço, tá? Aí tem outros modelos, é uma loja exclusiva Todeskine. Aqui você já pode levar com o granito, escolher tudo, fazer o projeto sem compromisso nenhum, né? Fazer o orçamento aqui com eles na hora, assim, sem compromisso. Traz as medidas, ou então você envia alguém até lá também, não envia? É só solicitar a visita de um representante. Que vai alguém até aí. Tem uma outra cozinha, passa o preço dessa, rapidinho. Essa cozinha Alacata, 10 pagamentos de R$189. A loja abre aos domingos, gente. Aqui o cliente manda e sai muito satisfeito da loja. Bonita, né? Muito bonita a cozinha, a loja toda, viu? Domingo das 10h às 14h, até as 14h, né? Se fica aberto. Na Rua das Figueiras, 161 em Santo André, telefone 4990 0715. Na Rua Piauí também tem o endereço, telefone, aliás, número 890 em São Caetano do Sul. Telefone é 422902 90. E na Rua Monteiro de Melo? 182, na Lapa, o telefone 3865 3866. Paraíso das cozinhas, você vai adorar. 182, na Rua Monteiro de Melo? 182, na Rua Monteiro de Melo? 182, na Rua Monteiro de Melo? Obrigado.